E atenção gente, encerra-se hoje as inscrições para mais de 1.500 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Então você que é estudante e tem interesse de ingressar em um curso, essa pode ser a sua chance, quem tem as informações agora é a Kelly Martins. Ao todo são oferecidas 1.520 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. A inscrição é gratuita e encerra nesta quarta-feira, podendo ser feita somente pela internet, no site do IFMS. O candidato deve ter um ensino fundamental completo e possuir o CPF em seu nome. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet no site do IFMS. Em Três Lagoas foram abertas 160 vagas para os cursos de técnico em informática e técnico em eletrotécnica. Cada curso possui duas turmas, nos períodos matutino e vespertino. As outras nove cidades que possuem unidades do IFMS também oferecem vagas em 11 opções de cursos técnicos. A seleção será feita com base nas notas que o candidato obteve em língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia, no oitavo ano do ensino fundamental, que devem ser inseridas no sistema de inscrição. A previsão é que o resultado final e a primeira chamada do processo seletivo sejam publicados no dia 8 de janeiro, com matrículas a partir de 12 de janeiro de 2021. No site do IFMS, o candidato tem acesso ao edital, com a lista completa dos documentos necessários. Também tem acesso ao passo a passo da inscrição em um vídeo tutorial. Quem não tem acesso à internet, pode agendar a ida ao campus do IFMS para fazer a inscrição em um equipamento da unidade. Mas para isso é necessário fazer o agendamento do dia e do horário.